7 de julho de 2022 e a quinta-feira promete ser quente com um turbilhão de notícias que foram divulgadas na noite de quarta-feira, dia 6, e o que ainda deve acontecer, ainda mais com a proximidade do período das convenções partidárias. Antes, eu deixo meu abraço e desejo felicidades ao deputado estadual Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, que está fazendo aniversário nesta quinta-feira. Um grande abraço, deputado. Agora vamos trazer os detalhes dos destaques do dia. Ontem à noite, o governador Carlos Brandão anunciou por meio da sua conta do Twitter que vai enviar um projeto para a Assembleia Legislativa para reduzir para 18%, como determina a lei federal aprovada no Congresso Federal, no Congresso Nacional, o SMS sobre a gasolina, sobre os combustíveis. Lembrando que, para o diesel, o valor já é praticado inferior aqui no Maranhão. No entanto, houve muita reação, claro, de gente comemorando e claro, de gente criticando o governador. De acordo com a oposição e alguns críticos, esta medida do governador Carlos Brandão é apenas para ganhar tempo e demorar ainda mais passar este repasse aí para a população, porque deveria ser apenas por meio de decreto imposto o novo ICMS de 18% para o combustível. A oposição lembra ainda que foi reduzido o ICMS da energia elétrica e também na comunicação. Logo, a conta de energia e a conta de telefone, de celular e da internet deveriam ficar mais baratas no Maranhão. Lembrando que essa é uma discussão muito grande, que a gente só vai ter certeza do que vai acontecer a partir do momento que chegar o projeto lá na Assembleia Legislativa, ver se é só sobre o combustível que o governador está baixando esse ICMS e o tempo que vai levar para que isto seja aprovado. No entanto, quem está buscando uma resposta imediata é a população, porque quer gasolina mais barata, quer energia elétrica mais barata, quer internet, telefone mais barato. E falando em preço caro, olha só, agora os donos de postos de combustíveis vão ter que publicar o preço da gasolina, preço do óleo diesel, preço do etanol antes dessa nova lei e agora. Essa lei foi aprovada, inclusive com a intenção de Bolsonaro mostrar para a população que os impostos são os grandes vilões aí dos produtos no mercado brasileiro. E falando em mercado brasileiro, leite. Leite chega a custar R$ 10,00 nas prateleiras de supermercado. Diante dessa alta aí absurda, passaram a vender soro de leite. Estão vendendo soro de leite a R$ 4,48 no supermercado. Soro de leite é água, é água de leite, é um absurdo o que se está fazendo. Inclusive dou o conselho, não compre isso se você quiser substituir o leite, porque o soro de leite nada mais é que uma água com resquícios de leite. E falando em economia, falando em custo, São Luís é a capital brasileira onde é mais caro se comer fora. Levando em conta o levantamento de uma refeição completa com entrada, prato principal, sobremesa e cafezinho, custa em média em São Luís da capital maranhense R$ 51,67. É a refeição mais cara do Brasil. E aí tudo isso mostra a importância de se discutir a carga tributária. Afinal, impostos têm relação a ver com todos estes preços. Claro, também a inflação que acaba impondo este aumento de preço. E olha só, olha essa imagem aí. Vereadores do Brasil, em especial do meu Maranhão, aqui em nome do vereador Álvaro Dias. Álvaro Dias. Tá vendo como eu tô preparado pra ser governador, Bivá? Cuidado de menino, hein? Álvaro, vereador Álvaro Dias. Sabemos que é muito nobre a função do vereador, que a vida acontece de verdade, na casa dos municípios, com vocês que são legisladores municipais. Então, eu quero aqui de verdade cumprimentar todos os vereadores. Obrigado, senador Everton. O Maranhão tem o vereador Álvaro Dias. Tá presente o vereador Álvaro Dias? Nós também temos um Álvaro Dias aqui. É muito competente, viu? Ô meu Deus, Álvaro Pires. É Pires, né? Álvaro Pires. É tanta pressão do Álvaro Dias, tu fica com ele na cabeça direto, velho. Obrigado. E o senador, o Everton Rocha, errou por três vezes o nome do aliado, do vereador de São Luís, Álvaro Pires. Chamou ele de Álvaro Dias, Álvaro Dias, Álvaro Dias, como você viu no vídeo. Inclusive, levou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até fazer uma brincadeira, que existem dois Álvaro Dias, um no Senado e uma na Câmara de São Luís. Só que aí percebeu o erro e o Everton corrigiu prontamente. Imagina, se é assim com aliado de primeira hora, imagina com aquele que tá chegando agora, como é que o Everton não trata. E olha só, pra fechar, tem o esporte, porque ontem o Flamengo aplicou uma goleada em cima do Tolima, 7x1. E o Palmeiras também goleou o Serro Potênio por 5x0. Os dois clubes brasileiros passaram de fase e vão enfrentar brasileiros. O Atlético o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro e o Flamengo vai enfrentar o Corinthians. Hoje tem a briga pela última vaga. Fortaleza e Estudiantes brigam pela última vaga. Se o Fortaleza passar, vai virar praticamente uma Copa do Brasil, porque vai pegar o Atlético Paranaense. E olha só, ontem River Plate foi eliminado. O Vélez Sátil eliminou o River Plate após empate em 0x0. A gente fica por aqui e sempre fico convite para você curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal, assim como deixar o seu comentário e acessar o site diegoemi.com. Assim como também seguir as nossas redes sociais, arroba blog diegoemi e no TikTok, diegoemi. Um grande abraço!